O popôzão no chão, o popôzão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela copou o popôzão, o popôzão no chão O popôzão no chão, o popôzão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela copou o popôzão, o popôzão no chão You pop was on the show You pop was on the show